Olhando lá atrás, o que eu diria que eu poderia ter me profissionalizado antes, a gente vendia para todo mundo e não vendia para ninguém. Não existia, a OCDE nunca teve comercial estruturado, na verdade, né? Então era, vamos tentar buscar mais clientes, era só esse o nosso objetivo. Minha empresa tem 18 anos e tinha uma média consistente de vendas e a gente não conseguia ultrapassar esse número já tinha um bom tempo. Esse ano a gente viu a necessidade, esse grande desafio, opa, temos que reestruturar e fazer um departamento comercial. E depois da capacitação, de fato, mudou totalmente isso, a gente estruturou a área comercial. Só para você ter uma ideia, em um único dia, coisa que nunca tinha acontecido, nós vendemos 10 sistemas num dia só. De novembro a dezembro nós fechamos a meta do ano. O ano inteiro que não tinha o setor comercial, nós fechamos de novembro a dezembro. Foi um ano para mim que mais do que dobrei os meus resultados mensais em termos de venda de software. A gente tinha na época em torno de 16 pessoas, a gente está com 22 pessoas hoje atuando na empresa. Em termos de lucro... Então vamos cortar, vamos cortar essa pergunta aí. Mas foi um resultado muito bom, foi muito positivo. Cara, minhas vendas estão bombando, cara. Está uma loucura, não consigo nem dar conta das aulas ainda. De fato, teve um resultado impressionante. A gente demorava antes para fechar um cliente, na época, quase dois anos, para de fato ter um namoro. Aí nos últimos tempos, seis meses. Aí caímos esse ano para praticamente três meses para fazer um fechamento complexo, né? Que é vender um software de fato para cartório. A gente está crescendo uma taxa de 12% ao ano.